Olá, agora a gente vai começar a sequência dos vídeos franceses, o berço da alta gastronomia, da culinária. E vamos fazer um prato super famoso, ficou muito famoso também no cinema, e é um dos mais famosos na cultura dos camponeses franceses, que é o ractacuy. Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai começar. Ele é um prato basicamente de legumes, um prato vegetariano e vegano até, você pode usar só partes, realmente só ingredientes vegetais, e começar cortando uma berinjela, porque a gente precisa passar por um processinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer, tem duas formas básicas de fazer o ractacuy, eu vou fazer uma que vai ao forno por conta de apresentação, ele fica realmente mais bonito a apresentação dessa forma. Bom, o corte, fininho, várias fatias, eu peguei aqui uma berinjela média, o mais uniforme possível pra ficar mais bonito. Vou tirar aqui, ó, na diagonal. Vamos tentar tirar fatias bem fininhas. E assim a gente vai até o fim. Pode terminar de cortar. Aqui, ó, você vê que ficou rodelas maiores, que é da parte mais larga, um pouquinho rodelas um pouco menores. Depois a gente vai encaixar isso. Nossa, eu vou botar aqui, ó, no escorredor. E vou botar mais ou menos uns barranadinhos. Colocar um pouquinho de sal. Fazer algumas camadas aqui disso. Pra quê? O sal, ele tira um pouco daquela, do sabor mais forte da berinjela, deixando ela um pouquinho aqui, em torno de meia hora que a gente vai fazer isso, tá? Depois, lavar pra tirar esse excesso do sal. Só fazer as camadas aqui e deixar escorrer. Deixar minha berinjela ali, naquele processo. Vou pegar um pimentão vermelho, que a gente vai usar no molho. Mas é um molho de tomate. Vou fincar aqui no garro. E vou tirar a pele dele. Pra isso, o jeito mais prático é passar ele no fogo. Até ele ficar todo charmoscadinho por fora. Depois a gente raspa. Ó, tá bem tostadinho já. Vou desligar o fogo. Peguei aqui um bowlzinho. Vou colocar ele aqui. Pra soltar mais fácil ainda, deixar ele tampadinho aqui. Rapidinho. Só uns 2, 3 minutos. Que aí depois a gente solta bem fácil essa pele. Enquanto isso, vamos começar nosso molho de tomate, que vai ser a base. A gente vai fazer uma cama de molho de tomate pro nosso ratatouille. Vou pegar uma panelinha, que eu deixei cortado. Meia cebola roxa. Vou pegar aqui. E 3 dentinhos de alho. Vamos lá. Vou pegar na faca. Vou pegar esse fogo. Vou botar um azeite. E refogar isso aqui. Azeite, né? Agora é só deixar amolecer. Enquanto tá refogando, dando aquela fritadinha na cebola e no alho, vamos descascar aqui o pimentão. Vamos ver se ele já esfriou um pouquinho. Vou pegar. Vou pegar. Peguei papel toalha. É um jeito fácil aqui da gente soltar, tá vendo? Vai passando papel. Ele vai tirando a pele. É só fazer isso até ficar limpinho. Raspadinho. Passei uma água nele pra tirar o restinho. Vamos tirar aqui o riolo dele. parte de cima, que ainda ficou com a pele. Parte branquinha. Vou partir ao meio. Eu vou picar ele mesmo. Vou tirar aqui o branco, restinho das sementes. E eu vou colocar ele ali no nosso molho de tomate. Ainda tá quase, tá bem douradinho ali já o nosso alho com a cebola. Eu vou cortar aqui ele grosseiramente, porque ele vai desmanchar ali no meio. E só acrescentar no molho, que dá bastante sabor. Pimentão vermelho aqui, bem docinho. Vou dar uma refogadinha nele aqui, botar um pouquinho de sal. Então só depois a gente acrescentar o tomate. Aquele salzinho. Pimentão já desmanchando aqui praticamente. Eu vou pegar uma latinha de tomate pelado. Um tomatinho italiano típico. Que é bem docinho. Acidez bem baixinha. E eu adoro pra fazer molho. Ele vai ficar bem encorpadinho. Eu nem vou botar água por enquanto. Só se precisar depois, achar que vai secar, eu acrescento mais um pouquinho. Por enquanto eu vou misturar ele aqui e deixar aquele molho bem grossinho. Abaixa o fogo e deixa cozinhar. Deixei o molho ali com fogo bem baixinho, cozinhando, meia tampa. Vamos cortar o restante dos legumes enquanto isso. Eu peguei uma abobrinha em formato parecido com aquele da berinjela. Pra gente ter uma certa uniformidade. Vou tirar só a tampinha dela aqui. E vamos começar a cortar também na diagonal. Fininho, no mesmo esquema da berinjela. Até o fim. Ó, cortado agora a nossa abobrinha. Vamos partir pros tomates. No mesmo esquema. Cortar fininho. Com calma. Pra ficar bem padronizado. A rodelinha. Eu peguei três tomates. Pra gente ter aqui uma proporção entre a berinjela, a abobrinha e o tomate. Bom, tá tudo esperando a gente ali, cortadinho. Eu vou acrescentar mais um ingrediente aqui, ó. Vinho tinto, em torno de 50 ml no molho. Vou dar uma mexidinha. Vou acrescentar também agora mais uns temperos, duas ervas. Vou usar manjericão fresco. Vou pegar aqui, ó. Manjericãozinho. Não vou nem cortar ele muito, não. Porque esse aqui é bem, manjericão bem pequenininho. Vou dar uma picadinha ele aqui na mão, ó. Eu quero ele mais rústico assim também. Você pode fazer um molho bem fininho, se quiser. Até bater ele no liquidificador ou no mixer. Mas eu prefiro um molho mais grosseirinho, assim, com os pedacinhos do tomate. E a outra erva, ó. Vou usar aqui. Eu usei ele em torno de uma colher de sopa, né? Tomilho. Eu adoro tomilho. Esse aqui não dá pra colocar inteiro, né? Tem que desfolhar assim os raminhos. Vou colocar uns três. Ou quatro. Depois a gente vai tampar, misturar. Deixar cozinhar mais um pouquinho. Mais uns cinco minutinhos no máximo. Começar a montar o prato pra ir pro forno. Pra finalizar o molho, eu vou botar uma pimentinha do reino. Moída na hora, claro. Precisa de muito que depois a gente vai colocar mais um pouquinho. Antes de ir pro forno. E também na hora de servir. Já vou desligar aqui o fogo. Dá uma misturadinha. Olha como ficou bonito o molho. Eu gosto de tomate pelado. E o pimentão aqui também deu um toque bem legal. E tá muito cheiroso com as ervas. Bom, vamos começar a montar. Eu deixei aqui já uma travessa redonda. Ela pode ser oval também. Como é que você quiser. Pra essa apresentação, eu vou colocar o molho primeiro embaixo. aqui, ó, uma coxinha. Aquilo que eu falei, o molho, se você quiser ele lisinho, é só bater. Pode até bater e depois coar. Que ele fica aquele, quase que um purêzinho mesmo. Vamos esparramar. É uma camada não muito alta que os legumes não vão ficar mergulhados. Coloquei aqui o molho, ó. Veio aquela niveladinha. Veio que tá raso. Normalmente não é pra ficar fundo. Vou botar essa panela de volta pra cá. E vamos começar a montar. Agora, basicamente, é pegar uma rodelinha de cada um dos legumes que a gente deixou cortadinho. Perinjela, abobrinha e tomate. Tentando pegar tamanhos aproximados. Bem assim, três. E vamos repetir a sequência. Eu vou montar aqui na mão, até ficar num tamanho que eu ainda consiga segurar. E depois eu vou colocando ali no nosso tabuleiro. pra fazer a montagem. Vou colocar aqui já um pouquinho. Eu vou fazer uma volta no prato aqui. Vou finalizar. Fiz a volta, depois o meio. Duas camadinhas aqui, por último. Sempre seguindo essa sequência dos três. Vou colocar aqui por cima algumas folhinhas aqui de tomilho. só pra dar mais um perfuminho. Vou colocar também um pouco de pimenta do reino. medir na hora. Esses legumes, eles estão crus, né? Só a berinjela que passou no sal, ela dá uma amolecida. Se lembra de lavar, eu dou uma lavada pra tirar o sal dela, depois que ela ficou até na meia hora. Senão ela vai ficar muito salgada. O nosso tempero mais intenso está no molho, então vou colocar agora um azeite, pra dar uma umidade aqui. uma antena e, por último, um pouquinho de sal, pra ter sal aqui nesses legumes, que ele só tá no molho. Sem muita quantidade, pra não errar na mão, a forma que a gente corrige no final. E agora, o forno já tá ali pré-aquecido. Manteiga em torno de 200 graus. Vou pegar papel manteiga, que é uma dica pro legume não ficar com aquela cara de murcho por cima, né? Papelzinho manteiga, só tampar aqui mesmo, dar uma dobradinha e vai pro forno. Só precisa cobrir. Agora, é meia hora, só aguardar e vai ficar pronto. Enquanto tá no forno o nosso ratatouille, vamos começar a degustação. Por um espumante francês, que é ótimo pra acompanhar uma entrada, um prato leve, que pode ser usado, né? Tanto quanto acompanhamento, como a entrada pra ratatouille, já que é um prato vegetariano. E nada melhor do que uma bebida também leve, de um paladar, com frescor, com alguns espumantes, pra gente fazer uma harmonização. Vamos abrir ele aqui, ó. Esse é o verde vermelho. Tá bem geladinho, né? Vou servir até direto. Deixa eu não fazer o fundinho de cola. Bonito! Beleza, super refrescante. Vai ficar bem legal com esse prato que a gente tá fazendo. Bom, passou aquela meia hora, vamos tirar aqui, ó. Vou pegar, vou tirar um papelzinho moleiro, ó. Até borbulhar, né? Tá bonito, hein? Ó, a carinha pra ver que tá suculento esse molhinho. Ó, deixei dar uma leve esfriadinha pra gente começar a servir. Vou tirar aqui, ó, pelo meio, que tá mais fácil. Vou tentar manter aqui sem desmanchar. Vou tirar mais um pouquinho, né? A sequência aqui. Tem que deixar bonitinho, né? Vou colocar uma decoraçãozinha. Vou botar um tormelhinho aqui por cima. Um manjericão desse medinho. Vou pegar um pouquinho do molho. Mas antes disso, vou tomar um empadinho aqui no prato. Vou tomar um boleto. Agora, pra finalizar, vou pegar um pouquinho do molho aqui, ó. Tá com bastante azeite. Vou colocar ele na lateral aqui. Os pedacinhos de pimentão e tomate. E a pimentinha do reino. Moída na hora, pra dar aquele último toque. Tá pronto pra servir o nosso prato. Vamos agora provar, né? A melhor parte. Tirar aqui um pedacinho com tudo. Um pouquinho desse molho aqui, ó. Pra aí não perder nada. Apesar de ser um prato só de legumes, fica muito saboroso. Tem que ser bem temperado, obviamente. Tem a questão das ervas. O pimentão dá um toque no molho de tomate. Eu tô com fome aqui. Vontagem até de tirar mais um pedacinho, mas... Antes disso, vamos experimentar aqui a combinação com o de pomante. Que não dá tempo. Perfeito. Super refrescante. Ele, apesar de ser um bruto, tem um leve adocicadinho pro meu paladar. Combinou muito bem aqui com o adocicado que fica do tomate e o frescor das ervas. Agora vou buscar a segunda opção de harmonização. Como segunda harmonização, segunda opção, a gente trouxe aqui o vinho rosé de Provence. Que é a região que é considerada o berço dos rosés, onde foi criado o vinho rosé. E também, não por acaso, onde foi criado o prato Ratatouille. Você vê que é um rosé bem clarinho. Uma cor muito bonita. Eles geralmente são bem secos, bem leves. Tem frescor, mas também muita suculência. Aquele vinho que faz a boca salivar bastante. Ó. O cheirinho já dá pra ver que ele é bem sequinho. Eu vou tirar mais uma garfadinha aqui com a combinação. Que ficou bem gostoso. E é realmente suculento. A abobrinha não perdeu aquela textura, uma leve crocânciazinha. Ficou muito bom. Vamos pro rosé. Ó, que delícia. Realmente um rosé bem seco. O meu paladar ficou perfeito. Tem um pouquinho de acidez, mas aquela suculência que enche a boca. Vai salivar bastante. Ficou perfeito com prato e acidez no tomate. Experimenta fazer. É um prato pra aquele dia que você não quer comer, às vezes, uma proteína. Mais levinho. Ou pra acompanhar alguma coisa, uma proteína, pra ser uma entrada. É muito saboroso. Acompanha a gente no canal. Acompanha a receita. Daqui a pouquinho tá lá. Um abraço. Até a próxima. Tchau.